Que chuva verde, que chuva norte, falta espírito, que loucura, sai da casa dessa mulher, agora, 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 aqui, 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 tá vendo? A loucura, o que é certo, amarrado, 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 você quer fazer o que, quer fazer o que, quer fazer o que, quer fazer o que, fala? Fala, se não, 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 se Nauçã com Jesus! Número 1! Nauçã com Jesus! Número 2! Nauçã com Jesus! Número 10! Fui Jesus! Fui Jesus! Fui Jesus! Fui Jesus! Fui Jesus! E... Olha pra mim, irmão. Fala bem, filha. Fala bem. Olha que louro do Pascodinho. Tá vendo, irmão? Em nome de Jesus, Deus, que ela seja liberta, que ela seja livre desse mal. A partir de hoje ela vai manifestar por isso mais não, meu Deus. Ela tá sendo livre e curada e liberta desse mal. Vem! Vem, gente. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem pra extensão. Muitas vitórias vão chegar a partir de hoje. A irmã vai ser o Buffer aqui de fé na casa do Deus. Ave! O Buffer aqui de aço de fé na casa do Deus. Amor, obrigada.